Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Não direi que é amor. Por, Natália Ávila. Uma comédia romântica feita para aqueles que conversam com o universo e interpretam seus sinais. O maior sonho de Noelle é ser uma atriz de sucesso, o que parece cada vez mais distante. A garota já tentou de tudo para fazer o universo entender que esse é o seu destino, praticando vários tipos de rituais energéticos e feitiços da lua enquanto dá cura os textos para suas audições. Quando tudo já parecia perdido, Noelle consegue um papel na nova montagem de sonho de uma noite de verão. Mas o que era para ser o trabalho dos seus sonhos acaba se complicando quando surge uma química incontrolável com Gael, um dos atores da produção. Noelle não acredita no amor fora dos livros, graças a feridas do passado, porém nem mesmo todas as limpezas de cristais, mantras e conversas com a lua vão conseguir prepará-la para enfrentar a montanha-russa emocional que é resistir aos encantos do seu parceiro de cena. Ela vai aprender que a força mística mais poderosa do mundo é justamente a que ela tenta impedir, o amor. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!